Música Olá minhas delícias Seu Rui conhecendo o mesmo fundo, a mesma roupa, o mesmo brinco Sim, porque é o mesmo dia E eu estou aqui pra aproveitar pra gravar um monte de vídeo Eu postei essa foto aqui no meu Instagram E pessoas pediram pra eu ensinar aquele penteado lacinho Que é muito fofo, muito lindo Que eu quero usar no meu aniversário de 22 anos Que eu quero que seja da Minnie Aí eu vou usar aquele lacinho porque eu vou ser a Minnie Isso é lindo, né? Então eu vou aqui ensinar pra vocês Que eu aprendi lá no Boca Rosa E aí agora eu vou ensinar pra vocês Que é muito fácil Eu fiquei mais de uma hora pra conseguir fazer aquele penteado naquele dia Aí eu aprendi Eu fiz na minha mãe também Como vocês puderam ver na foto E agora eu vou ensinar pra vocês É grampo E chuchinha E um pente Mas eu vou na mão mesmo Então você vai fazer aquele coque Vou colocar o cabelo pra frente Vai ser a mulher abacaxi Só que você não vai Deixar muito Apertado aqui não Você vai deixar um pouco folgadinho Tá vendo? Aí você vai passar a chuchinha E como se fosse fazer um coque Mas você vai deixar assim Você vai dividir esse tufinho ao meio E vai passar esse rabicho pra trás Pra ser Ó Ó que bonitinho que fica Gente Aí você vai pegar o grampinho E vai prender aqui atrás Aí você vai arrumando Aí você vai pegar Ai gente É muito fofinho Só que tá um pouco bagunçadinho Aí você vai pegar outro grampinho E prender As laterais dele E É assim que fica Nosso cabelinho de lacinho Viu como é fácil? Ai É muito fofo Então vocês estavam curiosas pra Saber É assim que fica Espero muito Que vocês tenham gostado Né? Do vídeo E do penteadinho Que é fofíssimo E Curta o vídeo Se você gostou Compartilhe com as suas amigas Para reproduzirem Esse penteado fofo Se inscreva no canal Dê aquele joinha bonito E Siga As minhas redes sociais Que é Arroba Andesacadó Deixa eu deixar aqui ó Lá no Instagram E lá na minha fanpage No Facebook também Que tá Duzentos Quase duzentos Seguidores Quase Likes Então é isso meus amores Um big beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau